E aí galera no meu canal, olha aqui, olha os filhotinhos de pincha, é daqui a mãe, a mãe, e daqui os filhotinhos galera, olha aí pra você ver, esses cachorros não são meus, olha aí pra você ver, estão aqui em casa, porque eu vou ver se eu pego o pai dela, dos filhotes, pra vocês verem o pai, olha que coisinha mais bonita, deixa eu mostrar um por um pra vocês. Esse daqui é uma fêmeazinha, a mãe, vou deixar ela aqui, e esse daqui, nem vou pegar quem tá amamentando, é um machozinho, aí pra você ver, deixa o like aí galera, a carinha da mãe, deixa o like aí galera, esse vídeo só foi pra mostrar pra vocês os filhotes, compartilhe, se inscreve no canal, e olha aí pra você ver, vou mostrar o pai, o pai deles, o pai deles mora, é meu, só que é da minha mãe, o pai deles é da minha mãe, aí ela, minha tia, trouxe ela pra namorar com ele, aí deu esses filhotes, uma fêmea e um macho, olha aí pra você ver como é que eles são, bonito, olha aí que gracinha, não, você não pode ficar não, isso daqui é a ração pra mim, a amamentação, pra própria cachorro que tá dando mamar, deita isso aí, dá mamar pro outro também, olha aí pra você ver, esse vídeo só foi pra mostrar pra vocês mesmo galera, olha aí que fofura, deixa eu mostrar mamãe, 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 deixa eu mostrar mamãe,